Hoje a gente vai unir o astro pão de queijo e vai colocar uma coisa mais gostosa ainda, doce de leite e mais umas coisinhas que eu já mostro no vídeo pra vocês. Então com vocês, pão de queijo recheado com doce de leite e queijo. Vambora, vamos cozinhar! Eu tô me inspirando nessa receita de pão de queijo na receita do Mohamed. Se você não conhece o Mohamed, moha, um abraço. Tá aparecendo o link dele aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram assistir depois. E vai lá e se inscreve no canal dele também, que assim ó, chuchuzinho. Diferente do Mohamed, eu não vou usar queijo meia cura, porque às vezes esse queijo não vai ser achado facilmente. Então eu pensei em usar um queijo aqui da região, um queijo colonial muito bom, mas é diferente do meia cura. Vou usar o parmesão também e eu trouxe também esse queijo Minas. Gostoso, eu já mostro pra vocês o que eu vou fazer com ele. Antes de começar ralando os queijos, a gente vai fazer o doce de leite. A gente vai pegar uma lata de leite condensado, tem que ser de lata, e vou colocar dentro da panela de pressão. Eu vou colocar isso daqui pra cozinhar por aproximadamente 30 minutinhos, é mais do que o suficiente. Lembrando que a água tem que estar até a superfície. Ou pode passar também, não tem problema nenhum. Mas não deixa a água pra baixo da lata. Deixa eu tampar isso daqui e eu vou colocar ali no fogo pra ferver. Agora eu vou ralar os queijos. O colonial. O Brasil, assim como a caipirinha, ele é conhecido pelo pão de queijo. Os gringos ficam malucos com o pão de queijo. Os caras ficam, nossa, que loucura. E é muito brasileiro, é um preparo muito bonito, muito legal. Aqui mesmo, dentro do bowl, já vou ralar também o parmesão. Usa queijos de qualidade. Isso daqui é o tipo de receita que fica boa com ingrediente bom. Então assim, já é super simples. Então pega nos detalhes aí do ingrediente pra ser sucesso. Ah, e claro, todos os ingredientes estão aparecendo aqui na descrição do vídeo. E se você não tá inscrito no canal, já se inscreve e deixa um like aí pra gente. Ralou os queijos, deixa aqui de lado. Agora eu vou aquecer uma panelinha aqui. Vou colocar o leite. E junto com o leite, o óleo. Levantou a fervura, apaga o fogo. No outro bowl, eu já vou começar a misturar polvilho doce. Polvilho azedo. Já posso colocar o sal. Dá uma mexidinha aqui no leite. Vou dar uma misturadinha aqui nos secos. E aí, posso derramar o leite aqui dentro. Primeiro eu vou mexer um pouquinho com a colher de pau. Vai baixar um pouco a temperatura aqui do leite que a gente jogou bem quente. Pode misturar com as mãos agora. Depois de misturar, o que você vai ter é uma massa rígida. Mas eu tô bem feliz com o aspecto visual dela. Ela é bem macia. Você não pode jogar o ovo com a massa muito quente, senão corre o risco do ovo cozinhar. Eu tô mexendo aqui um pouquinho até que ela perca a temperatura e aí a gente acrescenta o ovo. Nesse ponto aqui, a massa já tá numa temperatura legal e eu vou entrar com o ovo. Mexe. Unir o ovo até ficar homogêneo. A massa ficou um pouquinho mais pegajosa, mas sem segredo nenhum eu vou entrar já com o queijo. E aí é só misturar muito bem. Depois de juntar o queijo, que você vai ter uma massa bem gostosa de manusear, sem grudar nas mãos. Deixa ela aqui de lado. A panela de pressão ficou ali no fogo meia hora. Eu vou esperar a pressão sair de dentro e já mostro pra vocês como é que fica o doce de leite. Com a massa pronta, eu vou fazer bolinhas. Esse daqui, como eu vou rechear, vou fazer eles com 70 gramas aproximadamente. Ele cresce, então não precisa fazer muito grandão. Vou fazer as bolinhas aqui. Léo, não tenho balança. E aí, deu ruim? Cara, faz no olho, não tem problema nenhum. A balança vai te ajudar no padrão. Então, né, está em casa, está tudo certo. A não ser que você esteja fazendo pra vender, aí é legal você ter o controle do peso do pão de queijo. Claro, eu fiz pouquinho. Quer fazer bastante? Quero congelar, quero vender isso. Dá? Dá super. Faz as bolinhas, leva pro congelador e é sucesso. Pode assar direto congelado. Congelou? Tira direto. Fornão? Seja feliz. Eu vou passar um pouquinho de manteiga no fundo da assadeira aqui, pra não correr nenhum risco deles grudarem. Eu vou confessar, eu não lembro se o morra passou. Eu tô passando porque, né, não quero perder esses pão de queijo aqui, não. Tá com uma cara boa essa massa, realmente. E aí, eu vou colocar eles aqui na assadeira, dando um espaço entre eles, pra nenhum grudar. Só colocar aqui. Agora eu vou levar isso daqui pro forno em aproximadamente 25, 30 minutos. Varia muito de cada forno. 180 graus. Já mostro pra vocês como é que fica isso daqui. Claro, vamos rechear. Será que vai ficar bom? Eu não sei. Vamos ver. Pão de queijo pronto, eu vou experimentar ele puro, pra dar meu veredito. Mas, agora, deixa eu mostrar pra vocês o que acontece aqui, com aquele leite condensado incrível. Olha só. Deixa eu ver. Nossa, como é difícil fazer dieta, gente. Eu tirei da panela de pressão aquela hora. Deixa a lata esfriar, hein, pelo amor de Deus, gente. Não vai se queimar e nem explodir isso daí. Vou colocar aqui, dentro de um saquinho de confeiteiro. Nossa. Será? Deixa aqui de lado. Primeiro eu vou ter que experimentar o pão de queijo, vai. Vamos ver como é que é por dentro dele. Olha só. Nossa, tô salivando demais. Deixa eu ver, tá bem quente. Mohamed, perfeito, cara. Tá, muito, muito bom. Agora, vamos rechear isso daqui e ver se fica ainda melhor. Ou uma versão pra aquelas horas que você tá querendo enfiar o pé na jaca mesmo. Nossa, gente do céu. E aí, você tava se perguntando, onde ele vai usar aquele queijo Minas? Agora, vou tirar uma fatia aqui, ó. E eu não tô usando qualquer queijo Minas, não. Tô usando um bom queijo Minas. Vou colocar aqui. E aí, é só colocar o doce de leite. E é muito louco, porque assim, a gente pegou o pão de queijo, que é um troço super tradicional de Minas, com doce de leite. Cara, os dois juntos viram um balaião na boca, assim, uma explosãozinha. Foguetezinho, sabe? Você vai, você vai... Nossa... Cara, isso daqui é a larica dos meninos mesmo. Deixa eu ver. Incrível. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso daqui é um negócio maravilhoso. Salgado, doce, tudo, tudo, tudo junto. A gente se vê na próxima. Se inscreve aí no canal. Valeu!